Olá, queridos amigos, queridos irmãos, amada igreja, uma alegria imensa podermos iniciar essa semana na presença de Deus juntos. Essa semana nós temos um grande desafio pela frente que eu queria propor a cada um dos que têm nos acompanhado diariamente nesses devocionais, de nós nos preocuparmos, então, com aquilo que no nosso ser merece a maior atenção, que é o nosso coração. Eu queria, então, ao longo dessa semana, propor a meditação nessa série que eu chamo de Guarda o Teu Coração. Esse não é um conselho que o Pastor Ronis está oferecendo a você, mas esse é um conselho que o sábio Salomão já havia séculos atrás, milênios atrás, oferecido ao povo de Israel e seus contemporâneos. Esse conselho está estampado em Provérbios, capítulo 4, verso, então, 23, que diz o seguinte, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há uma questão estratégica que nós não podemos negligenciar. Ao longo da nossa vida, nós nos preocupamos com várias coisas, mas, via de regra, negligenciamos a principal delas, que é o nosso coração. Na Bíblia, no ensino das Sagradas Escrituras, o coração é a sede da alma humana, é a fonte de todas as coisas, a fonte do seu pensamento, a fonte dos seus sentimentos, a fonte, inclusive, das nossas próprias ações. E por isso, Salomão diz, olha sobre tudo o que se deve guardar. Sabe, você pode se preocupar com N afazeres, mas há algo que você não pode negligenciar. Esse algo chama-se o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. A Bíblia também nos ensina, por exemplo, que a boca fala o que o coração está cheio. Nós devemos nos preocupar com a sede, com a fonte, com a origem, com a raiz do nosso ser, que é o nosso coração. Coração esse que foi deturpado, corrompido, diante da decisão desobediente de Adão e Eva, lá atrás no Éden, como nossos representantes. Por isso, o meu desafio a você, não apenas no dia de hoje, mas ao longo de toda essa semana que se inicia, é de que a gente possa caminhar juntos à luz da palavra de Deus, aprendendo a guardar, a proteger o nosso coração, blindá-lo de toda ameaça que se encontra ao seu redor e que pode fomentar corrupção, destruição e tudo aquilo que desagrada a Deus. Querido amigo, querido irmão, que Deus abençoe o seu dia e que a gente, ao longo de todo o nosso dia de hoje, possamos viver preocupados em guardar o nosso coração para presenteá-lo a Deus e entregá-lo de forma limpa, pura e imaculada. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe o seu redor